E é isso aí galera, está começando oficialmente as nossas transmissões ao vivo da E3 2016. Hoje é domingo, dia 12 de junho, dia dos namorados, dia de Game of Thrones e também dia de E3. Daqui a pouquinho, a pouquinho mesmo, a gente vai acompanhar a conferência da Electronic Arts, que vai trazer novidades de FIFA 17, já vazou até o modo história, tem trailer, você vê lá no site do All Jogos. Vamos ver também Titanfall 2, NHL 17, outros jogos da EA, fica a expectativa por novidades de algum jogo novo de Star Wars. Ano passado a gente viu o novo Battlefront, que saiu no final do ano, quem sabe neste ano a gente já não veja aí alguma outra novidade. Eu queria muito um jogo de navinha. Você está acompanhando a gente pelo player aqui do site do All Jogos, ou pelo Facebook, ou pelo nosso canal, na Azubo, que também vai transmitir todas as conferências amanhã, segunda-feira, dia 13 de junho, quando teremos aqui no estúdio também a presença especial dos Castro Brothers, que vão fazer ali músicas ao vivo, com base nas novidades apresentadas por Microsoft, Ubisoft e a Sony. Amanhã, aliás, a gente acompanha essas três conferências, além do PC Gaming Show. Nossa transmissão começa às 13 da tarde, uma da tarde é ali, pouco depois do almoço, para você acompanhar tranquilo. Às 13h30 a gente já tem a Microsoft, às 13h30 o PC Gaming Show, às 5h da tarde tem a Ubisoft, e depois, às 10h da noite, fechando essa linda maratona, a gente tem a Sony. E depois, na terça-feira, ainda tem um rescaldo, tem a Nintendo, que promete mostrar aí o seu novo Legend of Zelda, jogo para o Wii U e para o futuro Nintendo NX, às 13h da tarde, terça-feira, às 13h da tarde. A gente já tem aqui os players abertos, cheios de comentários de vocês aí em casa. Por exemplo, a gente tem aqui o Matheus Vieira falando, agora é, um olho na E3, outro no clássico. Hoje também é dia de futebol na TV. O Fábio Souza está animado, está falando aí, já já começa. Quem mais aqui? O Rafael Araújo de Moraes falando que quer ver muito gameplay do novo Mass Effect. Tem também aqui o Henrique Rodrigues falando que tomara que nesse ano não tenha Pelé no palco dessa vez. Ano passado a gente teve o Pelé falando sobre FIFA 16, na ocasião, e não agradou muita gente. Que mais? Que mais que está rolando? Muita gente aqui animada, vai começar, vai começar, que isso? Aqui um rapaz ficou chateado, disse que a gente mentiu, falando que abri 1h da tarde. E não, 1h da tarde é na segunda-feira, amigo. Hoje, domingo, a gente vai acompanhar a conferência da Electronic Arts, que começa agora às 5h da tarde. Na real, até pelos meus relógios, eles já estão 1 minuto atrasados. Brincadeira, né? Lá em Los Angeles, a gente também tem uma equipe totalmente antenada. Estão todos presentes no evento da EA. Por quê? Porque depois da conferência da EA, ele abre para que os membros da imprensa e também o público lá em Los Angeles possa testar os novos jogos da EA. É o EA Play. É a primeira vez que eles fazem um evento desse tipo. Nos outros anos era só conferência, até era na segunda-feira também. Dessa vez é um evento totalmente diferentão, esquisitão, exclusivão, que é o EA Play. Lá em Los Angeles, a gente tem os queridos Theo Azevedo, editor do All Jogos, e também o Pedro Henrique Lutilipe, o PH e o Vitor Ferreira. Eles estão todos lá, munidos com suas pulseirinhas, preparados para ver a transmissão. A transmissão não, né? Eles vão ver ao vivo a apresentação da EA. Depois já vão ficar para tentar testar o máximo possível de jogos. Se não der hoje, segunda, terça-feira, eles também têm compromisso marcado com a Electronic Arts para testar as novidades aí da empresa. Deixa eu ver o que mais que estão falando aqui na Internerds. Tem aqui o nosso menino Pablo Rafael, que está aqui na redação do UOL em São Paulo, dando destaque para outra novidade que já vazou da E3, que é o Xoninho, o Xbox Slim. Uma versão menor, mais compacta, muito bonita do novo Xbox. Não do novo Xbox, né? É uma versão mais compacta do Xbox One. Os detalhes ainda são escassos. Obviamente, deve ficar tudo para amanhã, a conferência da Microsoft, que rola a 1h30 da tarde. Mas rumores indicam que, além dele ser menor e super elegante, o Xbox Slim vai rodar também vídeos, talvez até jogos, em 4K. Vai ter conteúdo em resolução 4K. É esperar para ver. O Iami Carlos está falando aí. Transmissão solitária hoje para o Andoni. Que fase, hein? Abraços. Pois é, Iami. Hoje é domingo, né? Então, o restante da equipe que vai estar acompanhando com a gente está descansando, está se preparando, né? Aquecendo os motores aí para a E3. Hoje eu estou aqui em emissão solo, single player. Mas amanhã, além dos Castro Brothers, eu vou ter a companhia da Juliana Butolo, que vai me ajudar justamente aqui com os comentários. Lendo os comentários de vocês aí em casa, seja nos Players Wall, no Facebook, na Zubo. Enfim, a gente está em todas as janelas. Aliás, amanhã também a participação dos Castro Brothers a gente vai transmitir em nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, está fazendo o quê, cara? Vai e se inscreve no nosso canal no YouTube. Se inscreve em nosso canal na Zubo, que assim você vai poder acompanhar todas as novidades da E3 aqui com a gente no Wall Jogos. Aqui, inclusive, a gente tem o Hugo Antonino falando que quer gameplay de Battlefield 1. O Laudemir Rosa também está na espera. Quer ver Battlefield 1. O Rafael Lamounier ficou empolgado com o novo Xbox, que deve aparecer em mais detalhes amanhã na conferência da Microsoft, que, relembrando, começa 1h30 da tarde. Deixa eu caçar aqui outros comentários para dividir com vocês aí em casa. Lembrando que a gente está aqui em várias janelas. A gente está em nosso player, que você encontra logo lá, entrando no site do Wall Jogos, jogos.all.com.br. Você pode acompanhar também o nosso canal na Zubo. Aqui uma visão aérea, panorâmica, do estúdio aqui, onde estamos transmitindo a E3, estúdio que amanhã vai estar cheio de pessoas, cheio de emoções. Deixa eu caçar aqui mais comentários. Eu estava olhando na janela errada, né? Que feio. Tem o Luciano Júnior aqui no Facebook, dizendo que espera ver um Resident Evil na E3. Pois é, existem boatos de que vamos ver um Resident Evil 7 na E3 2016. Esse boato rola muito tempo. Certamente a Capcom está trabalhando aí nesse jogo, mas até agora não é oficial. A gente sabe que eles estão fazendo também um remake do Resident Evil 2. Quem sabe não aparece lá. O Juni Maicon também esperando muito para o Resident Evil 7. Quem mais? O Rodrigo Santos mandando um olá. O Adriane. O Jesse. A Vanessa Kelly mandando um oiê. O Claudio Luz, meu xará, falando aí cair de paraquedas. O que está acontecendo? Cara, fica ligado que daqui a pouquinho vai começar a conferência da Electronic Arts, onde a gente vai ver novidades de FIFA 17, que até já vazou, vai ter um modo história muito louco, estilo NBA 2K, em que você acompanha a carreira ali de um único jogador, o Hunter. Tem trailer lá no All Jogos, você pode achar aqui também na nossa página no Facebook. Vamos ver novidades de Titanfall 2, possivelmente novidades de jogos inéditos de Star Wars. Eu estou muito na expectativa para um jogo de navinha de Star Wars. O Rick perguntando quem vai. Lá em Los Angeles não é nem quem vai, é quem já foi. A gente tem o nosso editor, o Theo Azevedo, e também os repórteres Victor Ferreira e PH, que vão acompanhar as novidades, as conferências de perto, vão testar tudo lá na feira. Inclusive, a gente também vai gravar vídeos em parceria com os nossos amigos do Omelete. Enfim, todo dia você vai acompanhar vídeos exclusivos, novidades, notícias. Todo dia da E3 também, a partir de amanhã, segunda-feira, a gente vai ter edições do Playground, o nosso podcast. Se você ainda não conhece, procura lá no site, a gente tem uma página com todos. Durante a semana da E3 a gente vai ter vários Playgrounds discutindo as novidades da E3. O Stephanie mandou aqui FIFA 17 coraçãozinho. Ele está bem feliz. O que mais? O que está pegando, gente? São muitos comentários que até é difícil de acompanhar. Gente, aqui também ligada no futebol. O Vitor Porto perguntando se a gente não vai transmitir no YouTube. Vitor, a gente vai transmitir no YouTube só na segunda-feira as participações dos nossos amigos Castro Brothers. Vão ser os intervalos, as conferências. As conferências em si, você acompanha em nosso site no OJogos e também no canal do OJogos lá na Zubo. No Facebook e no YouTube, a gente vai transmitir apenas esse esquenta, o pré-show, o pós-show, onde a gente vai ter na segunda-feira a participação dos Castro Brothers. O Josh Kilberg, que empolgadíssimo para ver um GTA 6. Não sei se a gente vai ver GTA 6 na E3, cara. Acho difícil. Os boatos mais fortes são de Red Dead Redemption 2. O Vitor Jhonny quer novidades de Pokémon GO. Vai ter novidade de Pokémon GO lá na E3. A Nintendo prometeu o que vai mostrar. Eu estou aqui ressabiado. Tenho imagens direto de Los Angeles, Califórnia, onde, de fato, já está começando a conferência da EA. Tem até que uma contagem regressiva. Eu vou pedir, então, para os meus amigos do estúdio botarem em tela cheia a conferência da Electronic Arts, porque está começando um grande show de luzes aí. Está vendo esse auditório? Nesse auditório estão os nossos amigos. Theo Azevedo, Victor Ferreira, PH Lute Lipe. Comentando, acompanhando todas as novidades da E3. Aliás, lá pelo Facebook você pode acompanhar também fotos que eles estão postando no evento. A gente tem essas fotos panorâmicas muito loucas, todas interativas, que você pode ter uma noção um pouco mais imersiva de como está o ambiente lá em Los Angeles. Começando aí, então, o EA Play, a conferência da Electronic Arts na E3 2016. A gente recebe aí o CEO da Electronic Arts. É, ele destacando que estamos aqui ao vivo, direto de Los Angeles. A gente sempre mostra algo novo, né? Aí, o Andrew Wilson, CEO da Electronic Arts. Falando aí que ele sabe que todo mundo sempre tem um apetite insaciável de saber mais novidades sobre os jogos da EA. E, vamos ser honestos, mesmo que pudesse, você provavelmente preferiria ver e ouvir da comunidade em qualquer outro lado. Vamos ver. Por favor, só para acompanhar melhor o que ele está falando. Muito obrigado. Falando aí que a gente vai ver, dar uma olhadela em muitas coisas que estão em desenvolvimento lá nos estúdios da EA. E também nos parceiros, claro. Ricardo Ferreira perguntando, fala, Brandone, podia rolar um Dead Space 4 hoje, hein? Podia, cara. Dead Space é uma série muito querida. O Américo Simões também falando que o sonho dele é que a EA anuncie um Dantes Inferno 2. Mas é nesse momento que começa também a conferência da Electronic Arts. A gente se despede de vocês, amigos do Facebook. E fico convinte, vem ver com a gente no site do All Jogos ou em nosso canal na Zubo. Lá você vai ver a conferência inteirinha. Chega mais. Andrew Wilson falando aí que o EA Play é um evento global. Tanto que não está acontecendo só aí em Los Angeles. Ele está acontecendo também em outro lugar que tem uma ideia muito louca de alguém lá dentro da EA. Vamos receber aí o emblemático Peter Moore, um cara já figurinha carimbada da indústria, teve passagens brilhantes pela SEGA e pela Microsoft. Todo mundo está feliz de ver ele. O GH Kronos está ansioso para ver Battlefield 1. Será? Battlefield 1. Com certeza vamos ver mais aí do jogo de tiro da EA. Oi, Andrew. Como você pode ouvir, nós temos um grande grande rato aqui em London. o mundo agradecendo o Andrew. A gente vai ter... Nossa, vai ter 100 estações de jogos lá no EA Play para testar logo depois do evento. E ele apareceu só para falar isso. Vamos ficar aí na torcida para que o Theo, o PH e o Victor consigam pegar algumas dessas estações de jogo para testar as novidades da EA. Vamos dar uma olhada no futuro dos jogos de Star Wars da EA. Obrigado. É isso que eu quero ver. Quero ver um jogo de nave de Star Wars. Não sei vocês. Chega o Mike falando boa tarde para o Andoni e acredita que a EA pode voltar a desenvolver uma franquia de basquete? Talvez. Talvez. A coisa não está bonita para eles no lado do basquete, mas quem sabe, né? Quem sabe eles mostram aí em NBA Live. Vamos mostrar aí também ao vivo uma partida no Battlefield 1 entre 64 jogadores. Quem aí está animado por Battlefield 1 vai ter aí novidades. No mínimo uma olhadinha no que vai pegar aí nesse jogão. Então, duas coisas. Um, sim. E dois, você pode ver isso por si. Sim, não em outro trailer, mas com uma hora de gameplay live streamed ao longo do mundo apenas uma hora de agora. A EA vai transmitir uma hora de gameplay do Battlefield 1 com uma partida entre 64 jogadores. Que loucura, amigo. Ele falando aí que somos todos parte de um fenômeno global. Acho que eu perdi qual é o tal fenômeno global, mas vamos ver. Ah, não, ele está falando dos jogos em geral, né? Em Minas Gerais, o Andrew Wilson está resumindo o que vamos ver aí no EA Play, a conferência da EA, na Electronic Arts. Lembrando que já vazou o trailer do FIFA 17, já vazou também novidades sobre o Xbox Slim. Você acompanha tudo lá. E em nosso site, no All Jogos, tem aí, você está vendo já na Home do All Jogos, aqui embaixo você consegue procurar as notícias. abrem outra aba, abrem outra janela, para continuar vindo com a gente. Estamos recebendo aí um executivo para falar de Titanfall 2. Novidade já cantada, mas a gente está curioso para ver um pouco mais. Vince Zampela, do estúdio Rispol Entertainment, que é quem está desenvolvendo o Titanfall 2, que dessa vez é multiplataforma. Ele está falando aí, pela primeira vez, vamos receber os jogadores de PlayStation 4 na plataforma. Lembrando que o primeiro foi apenas para PlayStation, perdão, para PC e Xbox One. E já vamos ver aí um novo trailer de Titanfall 2, que, segundo informações que já vazaram, vai ter uma campanha single player, algo que muita gente sentiu falta no primeiro jogo. Vamos ver o trailer. E aí, welcome back. Bem-vindo novamente, bem-vindo novamente. A ação do Titanfall 2. E aí, galera, só... Deixa eu passar o trailer aqui, eu desculpe. Olha aí. E aí, galera, é bem generoso. Vou tentar ficar aqui rapidinho, então. Eu vou... E aí, galera, é bem-vindo. Eu adoro o trailer. Então... Titanfall 2 builds on the signature Pilot and Titan gameplay to deliver a more robust experience, explicando que o Titanfall 2 constrói em cima da experiência criada, definida no primeiro jogo. Vão ser muito mais opções de habilidades, pilotos, customização dos robôs e dos próprios personagens. Enfim, podem esperar mais o mesmo. Vai rolar um teste técnico. Agora, para as quatro pessoas que não viram o leak, o vazamento hoje de manhã, ele está muito feliz de anunciar uma campanha single player para o Titanfall 2, algo que eu senti muita falta no primeiro jogo, a gente vai ter no Titanfall 2. A ideia é levar os jogadores mais para dentro do universo de Titanfall, proporcionar um mergulho profundo, para assim dizer. E aqui vamos ver agora o trailer do modo single player de Titanfall 2 que sai dia 28 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC e computadores. Fique ligado no All Jogos, que assim que a gente tiver novidade sobre eventuais legendas em português, vozes em português, a gente com certeza vai avisar lá no site, vai avisar em nossa página no Facebook. VT-7274. O seu relatório de dados diz que o seu piloto original foi a reação. Estou agora ligado para o rifleman Jack Cooper. Meu originalidade foi o que eu tenho. Quem autoriza isso? O modo que eu tenho um banho de Titanfall 2. Eu tenho um banho de Titanfall 2. Quem autoriza isso? A gente mete algo que deu muito errado. Estamos vendo aí uns bichão louco. Vemos robô zoado. Ixi, meu áudio ficou muito alto aqui. Vocês podem baixar um pouquinho, por favor? Tem como baixar um pouquinho mais o volume, por favor? Vendo aí, batalhas intensas entre robozões, vários mecanoides diferentes, né? Eu não joguei tanto Titanfall 1. Não sei dizer com precisão o que é novidade ou não em termos de unidades, mas estou bem animado. Eu passei um pouco batido pelo Titanfall 1, porque eu não ligo tanto para jogos que são só multiplayer online. Eu jogo muito mal no multiplayer online. Eu fiquei vendo o Pablo Rafael jogar muito esse jogo. Mas estou gostando do trailer do Titanfall 2. Aqui o meu amigo Rodrigo Lara explicou que espada é uma arma que é novidade aqui no Titanfall 2. Eu não sabia. Achei legal que o jogo mantém aquele parkour maroto que tinha no primeiro jogo também. Robôs com espadas. Não tem como dar errado, né? E olha só, agora já estamos partindo para o bloco esportivo da EA. A gente começa com Madden NFL, que é um jogo extremamente popular lá nos Estados Unidos. Compreensível eles começarem com essa atração. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat o que a galera está achando. Marcelo se questionando, será que o cenário vai ser destrutivo? É uma boa pergunta. Rafael Lamonier ficou, acho que ficou animado. Falou, uou, mas Battlefield 1 é o que eu mais quero ver na EC3. A Carla Luz está ansiosa. Gostou do Titanfall 2 também. Marcelo Augusto Silvério achou o último Star Wars ruim. Que foi o Battlefront. Hoje a gente deve ver mais coisas dos futuros jogos de Battlefront da Electronic Arts. Eles já, o Andrew Wilson, o CEO da empresa, já falou aí. Muito bem, muito bem. Madden NFL, uma série que é muito legal. Mas aqui, né, não é tão popular ainda, ainda mais em comparação com o FIFA. Recebemos de volta ao palco o Peter Moore, que ele é o chefe da EA Sports. It's in the game. Ele aí recebendo as palmas da galera. Nosso streaming passando por alguns problemas técnicos. A gente no nosso streaming é de medo. Está tudo bem agora, estamos de volta. Na verdade, o jogo parece incrível. Ah, na realidade. Nosso amigo Peter Moore está ao vivo de Londres. Novas formas de jogar em franchise mode. E ele falando coisas que já estamos acostumados a ouvir sobre os jogos esportivos. sobre esportes. E, por isso, competição. Intensidade. E, por isso, competição. E esportes. Competição e o mundo do gaming são esportes. E é absolutamente um cenário. Isso também no sinal original, mas eu estou com o áudio do comunicado aqui. Da conferência. Estou achando que é um plau que deu na própria conferência da EA. Então, com essa maluquice de gente em Los Angeles, evento em Londres. É muita ousadia e alegria, né? Mas tudo bem. O Peter Moore está, em minhas gerais, falando aí sobre como a EA Sports é focada, não só nos jogos esportivos e competições, mas nas competições em si, né? É o que a EA tem se dedicado ultimamente a campeonatos, não só dos jogos esportivos, mas até a gente viu ali, campeonato de Battlefield 4. Vamos ver que novidades eles vão apresentar para os jogos esportivos. A gente já sabe que o FIFA 17 vai ter um modo carreira, algo extremamente promissor. Eu estou muito empolgado, porque o modo carreira convencional do FIFA já era bem bacana. Agora a gente vai ter uma história mesmo. Nos moldes, o que acontece no rival primo, que é o NBA 2K. Agora a EA conseguiu acertar o áudio deles, muito bem. Meus ouvidinhos agradecem. E, finalmente, os EA Major Events. Estas são marquês live eventos, run by a EA, em uma stage global. Os melhores jogadores competem para os maiores preços. E tudo começa neste fim da semana com o EA Play em Los Angeles, com a nossa primeira EA Major Event. que vai ter um EA Major Event. Em um momento, vamos acertar o ESPN, Stan Barrett, para a stage em L.A., que vai se apresentar para os 8 finalistas. Mas, primeiro, vamos apresentar um pouco mais deste campeonato de Madden 16. Eric Problem Right e Zach Sirius Molain. Vamos receber esses feras aí no palco. Eita! O maior de todos os tempos é o cara para ser. Estamos vendo aí imagens de pessoas muito empolgadas jogando Madden. Enquanto isso, vou ver os comentários de vocês, galera. Respeito! Pois é, o Rafael Hindaque também reparou. O áudio estava duplicado. Era a pau lá da EA. O Guto Rodrigues quer ver Destiny. Destiny talvez apareça na conferência ou da Microsoft ou da Sony, né? Porque é um jogo da Activision. Junior falando, um novo Dead Space seria sensacional. Gosto muito da saga. Eu também. Não joguei o 3, mas gosto muito de Dead Space. Eu acredito que eu sou o melhor jogador do mundo. Muita gente aqui não ficou feliz sobre o áudio duplicado. E até cá foi... Qual é o que eu mostrei aí? Uma pessoa aqui com o nome russo. Eu não leio russo. Mas ela falou assim, me conformo até com DLC do modo de história do GTA V. Mas se for um dia do GTA V, vou ficar maluco! Guto Rodrigues falando que quer ver Zero Dawn. A Carla Luz concorda comigo. Falou também, prefiro o single player sempre. Eu não sou nada contra o multiplayer online, obviamente. Mas eu gosto da campanha single player. A Carla Luz também falando, espero que a Ubisoft não invente nada de Assassin's Creed ainda. Nosso palpite aqui na redação é que eles vão mostrar só algo sobre o filme do Assassin's Creed. Não acho que vamos ver algo sobre jogo. O Alan Manhais. Será que veremos alguma novidade sobre No Man's Sky? Acho difícil a gente ver alguma novidade mesmo. Mas com certeza... 99% de certeza. Aquele 1% de não certeza, né? De que a gente vai ver algo na conferência da Sony. Que nos últimos anos mostra, né? No Man's Sky em sua conferência, que rola amanhã, segunda-feira, às 10 da noite. Enquanto o pessoal aí explica sobre os campeonatos, que como a gente não tem noção se esses campeonatos vão chegar aqui ao Brasil também, né? Ficar algo um pouco mais distante da gente aqui no Brasil. Mas já viu ali, deu pra ver rapidinho. Daqui a pouco vamos ver. Mass Effect Andromeda. Pra você, você mesmo aí atrás, fã de Mass Effect que tá esperando, pode chorar pipoca que daqui a pouco a gente vai ver novidades aí do novo jogo da saga intergaláctica da BioWare. Enquanto isso, lembrando que você que tá acompanhando a gente pelo All Jogos, você que tá acompanhando a gente pela Azubo, nesta segunda-feira a gente tem mais transmissões. Na verdade, hoje, domingo, a gente tem mais transmissão, às 11 da noite, a gente vai ter a conferência da Bethesda. Não sabemos exatamente que vai aparecer, com certeza vamos ver um pouquinho de Dishonored 2, mas boatos dizem Skyrim Remastered, um novo Quake, enfim. É esperar pra ver, ano passado eles arrebentaram com Doom e Fallout 4, tem que ver o que eles vão mostrar nesse ano. Isso hoje, domingo, 11 da noite, você que assiste Game of Thrones, assiste Game of Thrones e logo em seguida vem aqui pro All Jogos pra ver com a gente as novidades da Bethesda. O horário é perfeito, foi tudo combinado, parece. Aí, na segunda-feira, a uma da tarde, a gente entra no ar, por quê? Uma e meia da tarde tem conferência da Microsoft, anota aí, altíssimas expectativas pelas novidades da Microsoft. Eles têm jogos já conhecidos como Gears of War 4, Sea of Thieves, tem o Record. Já vazou o Xbox One Slim, você vê novidades lá no nosso site e na nossa página no Facebook também. Depois, às três e meia da tarde, tem o PC Gaming Show com novidades pra galera do PC e Master Race. Depois, às cinco da tarde, tem a Ubisoft com o For Honor, Ghost Recon Wildlands e sabe-se lá que mais que eles vão trazer de novidades. Watch Dogs 2, que eles já mostraram e tá muito legal. E aí, às dez da noite, a gente tem a conferência da Sony, vai ter Last Guardian, deve ter Horizon Zero Dawn e sempre fica claro a expectativa por novos jogos. E aí, terça-feira, a uma da tarde, a gente acompanha a transmissão da Nintendo, que vai mostrar o novo Zelda. Eu recebi aqui uma dúvida, eu queria uma dúvida e recebi aqui do nosso amigo Rodrigo Lara. A galera tá em dúvida sobre qual o horário da Bethesda hoje. Hoje, a Bethesda é às onze da noite. Dá direitinho, você assiste Game of Thrones, acabou o Game of Thrones, você sintoniza aqui no Os Jogos pra ver a Bethesda. E agora, a gente já recebeu aí um carinha da BioWare, eu perdi o nome dele, mas ele tem que ser do Mass Effect Andrômeda. E ele tá aí dando um pouco de contexto sobre a história, sobre o momento em que acontece o Mass Effect Andrômeda. Vou até pedir pra aumentar um pouquinho o volume, pra eu ouvir um pouco melhor do que o rapaz tá falando. E ele falando como ele tem noção que o Mass Effect mexeu com a vida de muitas pessoas. E que em Andrômeda eles vão, né, construir em cima, evoluir todos esses aspectos que todo mundo se apaixonou com os Mass Effect anteriores. É um capítulo totalmente novo, com uma liberdade sem precedentes. E olha só, o Mass Effect Andrômeda vai usar a engine Frostbite, que é aquela engine da DICE desenvolvida pro Battlefield. Quão longe a gente vai nessa história de Mass Effect Andrômeda? Ele não vai dar spoilers, claro, quer guardar as surpresas, mas a gente vai dar uma olhadinha agora mais em Mass Effect Andrômeda. Olha que da hora! Eu sei que tava curioso por Mass Effect Andrômeda, e eu vou ficar quietinho pra você ver. Numa narração, vou atrás das narrações, né, pra dar um pouco de contexto. E expandir as fronteiras do nosso planeta. Sempre foi movido pela curiosidade de buscar o desconhecido. Com Mass Effect a gente vai mais longe do que nunca. Jamais fomos, indo ao homem, jamais conquistei. Vamos construir uma nova casa para a humanidade. Que louco! Imaginar sistemas estelares diferentes. Cheios de vida e civilizações alienígenas. Cheios de perigos. Rafael Araújo falando aqui, eu tô tremendo, Rosana. A Lisa, falando Mass Effect Andrômeda, quero história, não gameplay. De novo o trailer da NASA, pois é. A Lisa tá passando mal, calma, toma uma aguinha. Pô, eu tô tomando água também. Jornada do mundo, até lá. A 한데 se não for mais. A gente se mantinha. Temos feito tudo. A gente se mantu area lá. A gente vai ter feito desde lá. A gente tá chegando. É isso aí, a gente terminou com esse final misterioso, uma moça aparentemente acordando, no susto e falando, nossa, a gente conseguiu. Pra mim dá a impressão de que, né, ela tava congelada e só esperando o momento de acordar, tipo o Interestelar. A gente ainda tem FIFA, Star Wars e claro, Battlefield 1, muitas atrações fortes nessa conferência da Electronic Arts. E ele falando que, ó, já imagino que a soltura do campeonato vocês estão jogando jogos nos quais vocês já investiram muito dinheiro. E aqui na EA a gente tem esse compromisso de dar um esporte pra comunidade. O Edrey Santos falando que vai vomitar o fígado dele? Que nojo, cara, para com isso. Guilherme Maraluz falou, o trailer empolgou, por enquanto o melhor da EA nessa conferência. Gostou bastante do MetaFacta Andromeda. E também tem free trials, para ajudar vocês a descobrir e tentar algo novo essa semana, como a expansão do Outer Rim para o Star Wars Battlefront. Ou check out some new games through EA Access for Xbox One e Origin Access for PC. Tem o excelente serviço EA Access disponível só no Xbox One, onde você pode jogar jogos da EA antecipadamente, vai ter algumas demos, também vai ter uma demo de algum tipo para a próxima expansão do Star Wars Battlefront. E agora a gente vai ter esse novo programa, o Play to Give. E agora a gente vai ter esse novo programa, o Play to Give. Diferente de qualquer coisa que a gente já fez antes. A ideia é combinar desafios dentro do jogo com caridade. A ideia é apoiar um mundo mais inclusivo. 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 Então, nós estamos apoiando com cinco grandes organizações para EA Play. A União do HeForShe, o Centro de Homens e Tecnologia de Informação, o Efeitos Espeitos, o Code.org e o Code 2040. E o Espeitos Espeitos. Há cinco deles que são preparados para celebrar a nossa comunidade de jogadores esta semana. Alguns exemplos. No Battlefield 4 e no Battlefield Hardline, tem um novo objetivo que é baseado em ajudar os seus parceiros em necessidade. Vamos celebrar os caráteres de Star Wars Galaxy of Heroes, enquanto você deploiar uma equipe especial para batalhar contra os droids. E em Big for All Team, você pode ganhar com a Play-to-Gift Cup, você recebe um Mega-Pack inutilável. Os jogos que já saíram vão ter aí desafios adicionais, opcionais, que rendem ajuda para a caridade. Muito legal, muito simpático. Agora vamos voltar para o Peter Moore, que está lá em Londres. Vamos ver se agora o áudio não dá pau, por favor. O Peter Moore aí perguntando como está todo mundo. Aparentemente, todo mundo feliz. Acho que estamos ganhando. Obrigado, Arthur, e bem-vindo de Londres. Agora, como eu, eu sei que muitos de vocês estão emocionados que estamos no meio de um verão cheio de futebol. O que vocês estão achando da conferência da EA? Falem para mim, vocês estão acompanhando no All Jogos, vocês estão acompanhando na Azul, o que estão achando da conferência da Electronic Arts até agora. E vocês vão ver em um momento apenas o quão longe FIFA avançou. A gente sabe que vai ter um modo história, FIFA. Já vazou, planou os jogos do C. Acompanha. Esse é o FIFA 17. Esse é o FIFA 17, vamos lá. Fazer o trailer novo do FIFA. Olha que legal, um trailer todo retrô, né? Relembrando momentos marcantes da série. Tudo isso para apresentar o FIFA 17, que vai ter um modo história, lindão. Mas você vai. Meu nome é Alex Hunter. Ele é Alex Hunter. Ele que vai ser justamente o personagem principal do modo história. Legal que a gente está vendo... Tem um ator que efetivamente interpreta o Alex Hunter. Ele está fazendo aí um discurso todo bonitão. Quanto ele imaginou ser um jogador, piriri, pororó. Agora eu tenho a chance de fazer esse sonho virar uma realidade. Lembrando, inclusive, que você pode já ver o trailer de uma outra história. Lá nos jogos. Esse é o começo da minha jornada. Eu sei que isso não será fácil. Mas se eu puder performar no palco. Fazer as melhores decisões. E tomar uma vantagem de todas as oportunidades que vêm meu caminho. Esse é o começo da minha jornada. E vocês estão todos vêm comigo. Vamos ver isso aí. Esse é o começo da minha jornada. E todos vocês vêm comigo. Nós ouvimos muito sobre o talento desse jovem, Alex Hunter. Ele teve uma escolha grande de clubes para se inscrever. Hoje, o seu jornal começa quando ele faz o seu debut de Premier League. Aí temos um tradicional narrador. Falou sobre esse novato, o Alex Hunter. Pelos trailers, dá a impressão que vai ser uma pegada bem NBA 2K. Você vê que tem filminhos. A família interage com você. Muito legal. E aí você vê, em setembro. O que ele estava pensando? É o Mourinho? O Mundo. Vai conhecer seu nome. Tudo indica que é uma história focada na carreira do Alex Hunter no Manchester United. Na Premier League, na Inglaterra. Muito legal. Era algo que os fãs pediam há tempos em FIFA. Meu nome é Alex Hunter. E vai rolar. Bacana, né? Mas acredite-me. Você logo vai. Você ainda não me conhece, mas acredite. Em breve você vai me conhecer. Além dos já tradicionais ajustes e novidades na jogabilidade, ter um modo história parece uma atração bem ousada para o FIFA. Algo que nunca rolou antes de maneira tão detalhada. O que você acabou de ver é uma experiência totalmente nova do FIFA 17, Você vai ver sua história de Premier League em cinco minutos. Vamos ver novidades de Star Wars. Vem comigo, amigo. Você vai viver em mundos de futebol real e você vai encontrar personagens cheias de profundidade e emoção. E talvez ninguém mostre mais emoções que os direitos nas linhas de lado. Ninguém mostra mais emoção do que os treinadores nas sidelines. Olha. Os treinadores da Premier League, que é a Liga Inglesa, vão estar presentes no FIFA 17. Algo que só tinha acontecido em jogos de Copa do Mundo, né? Agora vai ter também no FIFA. Os treinadores dos mais legendários do FIFA 17. Vejam eles. Pep Guardiola, set to join the league. Guardiola. O legendário Arsene Wenger, no Arsenal. E, claro, o meu favorito de todos, no melhor clube do mundo. E o favorito do melhor time do mundo, diz o Peter Moore. Jürgen Klopp, do Liverpool. Agora, esses treinadores são os melhores. Esses três são os melhores. Segundo a não. Mais de 1,500 vinhos entre eles. E, de repente, aparece ali do lado o Mourinho. Ano passado, a gente teve o Pelé, como grande estrela do mundo do futebol, aparecendo na conferência da EA. Dessa vez, a gente tem o Mourinho. Ele não parece feliz. Eu falei três? Eu falei três? Senhoras e senhores, José Mourinho. Foi só um brinx, né, pra provocar o Mourinho, que é um cara conhecido pela sua calma. Eu não escrevo o script aqui, eu não escrevo o jogo. José, claro, está no jogo. E é um grande honra para o José de se juntar na família EA, de estar no FIFA 17, como o grande manager, claro, do Manchester United. Nós nos colocamos no jogo. Eu não sei se nós podemos olhar. Vamos ver como ficou o Mourinho no jogo. Eu ainda estou chateado com você. Você ainda está chateado? Você ainda está chateado com o Peter Moore. Você vai ficar mais chateado quando você vai para Anfield esta temporada. Nós somos 20 de nós. Você escolheu três? Só três? 17 de nós. Eu sei. Eu não estou feliz com isso. Vê esse clenco? Primeiro de tudo, ele parece ótimo. Em segundo lugar, eu posso te dizer, em nome de todos os fãs de futebol, é ótimo ter a personalidade e a habilidade e o talento do José Mourinho de volta na Liga Premier League. Estou fazendo uma brincadeira com relação. Enquanto isso, quero estender o convite para vocês. Hoje, às 11 da noite, a gente vai ter também conferência da Bethesda, Dishonored 2, quem sabe um novo Quake. Estão falando também de Skyrim remasterizado, será? Quem sabe? Por que não? E depois, amanhã, segunda-feira, a partir de uma da tarde, a gente abre a nossa transmissão. Por quê? Porque depois, às 11h30, começa a conferência da Microsoft, que promete ser incrível. Já vazou o Xbox One Slim. Vamos ver que eles vão mostrar de jogos. Depois, a gente vai ter, às 13h30 da tarde, o PC Gaming Show. Às 15h da tarde, a conferência da Ubisoft com For Honor, Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs 2. E depois, um pouquinho mais tarde, às 10h da noite, a conferência da Sony, com Last Guardian, Horizon Zero Dawn. E, na terça-feira, tem a apresentação da Nintendo com o novo Zelda. Tanto para o Wii U quanto o NX. Não vou mostrar nada do NX, ao menos essa é a promessa. Mas vamos dizer bastante do novo Zelda. E é isso aí, o Mourinho vai embora. Já fez seu brinco ali com o Peter Moore. Falou do FIFA. Eu não o chamava especial, ele gostava. Ok, nós mostramos muito hoje, mas não estamos terminados. É meu prazer apresentar-vos ao Produtor do FIFA, Erron McCarty. Erron. Obrigado, Peter. O que ele vai apresentar para a gente esse ano? É muito bom estar aqui, o Erron McCarty, produtor do FIFA. É incrível finalmente poder mostrar o modo The Journey. É que você está em controle da sua história fora do jogo. Eu estou falando que você está em controle da sua história fora do jogo. Mas, claro, o mais importante é o que acontece dentro dos gramados. Vamos trazer muitas inovações para o jogo neste ano. Temos quatro grandes transformações. E vamos te dar mais controle do que antes. A gente mudou os set pieces, os lances de bola parada. Também demos um tapa na física. Um tapa na inteligência artificial. E, por fim, nas técnicas de ataque. Lembrando também que FIFA 17 marca a estreia do engine Frostbite na série. Que é a mesma do Battlefield. Vamos ver isso tudo agora pelas lentes do FIFA 17. Tudo isso. Vou dar uma olhada nos comentários de vocês aí em casa. Muita gente ainda animada por um Dead Space. Henrique Dixon quer saber se vai ter mão de IEI no meio da partida. Sei lá. Thiago Leitão disse que o Guardiola está parecendo um boneco de cera. Não gostou, não. Então, lembrem o que precisamos fazer. O Junior Cristino falou, não só fã de futebol, mas esse modo história chamou minha atenção. Carla Luz também. Gostei, só um modo história para me fazer ele querer jogar FIFA. Fábio Souza falando que inovar no futebol é desafiador, é difícil mesmo. O Pedro Silva está achando a IEI melhor do que o ano passado. Os fãs estão prontos. Agora, vá mostraram-lhes porquê somos os melhores. Faça eles cantarem o seu nome. Quando você joga para os fãs, isso é quando ganhamos. Então, a partir deste ano passado, nós nos surprecávamos com algo inesperado. Com o Unravel, você conhece o Yarny, um pequeno, 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 com um grande coração para ir no depoimento. E relembrando aí que no passado a gente apresentou o Yarny, do Unravel, um jogo indie super fofinho, super bonito, super emocionante. O produtor cativou todo mundo, porque ele estava nervoso. Mas também nos mostrou algo incrível. Quando nós vimos o Unravel, vimos um jogo que sabíamos que merecia a atenção do mundo. Isso merecia o jogo. A gente sabia que era um jogo que merecia a atenção de todo mundo. Por isso que a gente mostrou. E claro... Desculpa. A gente sabe que tem outros jogos que também merecem a atenção. Envolvedores apaixonados. Esses jogos espetaculares. Aí... Apareceu um aviso também que daqui a pouco a gente vai ver novidades do Battlefield 1. Antes do Battlefield 1, a gente deve ver novidades do... Star Wars. Não sabe o que exatamente. Então, hoje, estamos muito animados de anunciar o EA Originals. O programa EA Originals é sobre três coisas. Primeiro, é sobre tomar experiências primeiras que são unidas, legais, inovitáveis, e trazê-las para o mundo. Em segundo lugar, é sobre apoiar os desenvolvedores pequenos. E, por fim, garantir um certo sustento para esses pequenos estúdios. E esses desenvolvedores têm se arriscado para desenvolver um novo IP e criar jogos para o mundo. E, por fim, garantir um certo sustento para esses pequenos estúdios. e grandes jogos que merecem ser jogados. Agora, check this out. Com o EA Originals, nós queremos todo o emprego desses jogos para voltar às mãos dos desenvolvedores. E até a EA falando aí que todo o lucro desses jogos vai para os desenvolvedores. Agora, nós já começamos com os EA Originals, então, por favor, conviverem a nossa palestra, Klaus Lüngelert, de Zoink Games em Gothenburg. Nossa! Ele está aqui para te levar para o mundo de nosso primeiro EA Originals game, called Fear. Neuxará Nórdico. Vamos ver, que tipo de jogo? Fé? 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 Oi, pessoal. Oh, é incrível estar aqui. Sejam vocês todos no EA Play, aqui em Los Angeles. É muito grande para mim, e eu estou super emocionante de estar aqui. Eu trabalho um pequeno estúdio na Suécia, em Gothenburg, called Zoink, e nós somos cerca de 20 pessoas, que estão unidos pela busca por novas maneiras de contar histórias. E recentemente, nós estamos em um projeto especial muito novo. Obrigado, Patrick e EA, que estamos aqui hoje para vocês trazer junto conosco. Me deixe-me apresentar-vos ao mundo da Fé. E, em breve, Fé, é uma narrativa pessoal sobre a nossa relação com a natureza. É uma narrativa pessoal sobre a relação com a natureza. É um jogo sem palavras, uma celebração de nossa vontade de se tornar um com o mundo. É uma história que nos lembra que tudo no mundo está conectado, vivendo em um equilíbrio delicado na natureza. É tipo no Rei Leão, o ciclo sem fim, que nos guiará. E você não tem ideia de quem você é, ou de como você chegou lá. Mas, apesar das florestas, você vai logo descobrir que criaturas extraordinárias que vivem nessa floresta. E você vai descobrir que elas estão conectadas com a sua própria língua. Uma língua de música estranha e bela. E que elas falam uma língua estranha e bela e musical. E até as plantas têm seus sons únicos. Enfim, um mundo muito louco e bonito e diferente para você explorar livremente. e expandir a sua silêncio com cada passo. E, como você evite, usando os estilhos e o cunho, você vai descobrir o seu perfeito terrível. É um jogo de descobertos e conflitos. Mas, como você explorar o mundo de fim, a gente não vai segurar sua mão. O jogo não vai te falar onde ir, o que você tem que fazer. A gente vai preparar o palco para você criar sua própria experiência pessoal, sua própria história. Seja ela como for. Na floresta, as suas descobertas são suas. Estou muito orgulhoso de mostrar mais sobre o mundo lindo de fim. Obrigado. Eu acho que é uma coisa de jogar em um mundo muito louco e diferente. Tipo, oh, explora aí. Nossa, isso tem uma pegada bem Journey, diga-se de passagem, hein? Para você se comunicar com esses gritinhos. Então, Journey meets Assassin's Creed, meets Ori and the Blind Forest. Ai, que bonitinho. É um pássaro que é uma raia. Que da hora. Gostei do pássaro a raia. Vai ter uns bichos malvados. Esses bichos malvados parecem do Gravity Rush. Vacilei, prometi que vai ficar mais quieto. Eu vou ficar mais quieto com os trailers. E aí Gente, não sei vocês, mas eu fiquei completamente apaixonado por esse jogo. Opa, e agora vem Star Wars Star Wars Vou segurar essa emoção aqui A gente já viu ali o logo do Star Wars Battlefront Do The Old Republic, que é o MMO Olha só Quem diria, Jade Raymond, uma das co-criadoras De Assassin's Creed, que deu uma sumida Agora tá desenvolvendo Um jogo de ação Produtora muito querida Pela comunidade de jogadores, pelo ótimo trabalho Feito em Assassin's Creed Tudo indica que vamos ver um pouco Do jogo de ação que ela tá ajudando a desenvolver Jogo que conta não só com Jade Raymond, mas também com gente Da equipe trabalhando no Uncharted Vamos lá Hoje a gente já tem Star Wars Galaxy of Heroes, que é um jogo muito bom De mobile, Star Wars Old Republic Que é um MMO, e claro Star Wars Battlefront Cada um desses jogos Cada um desses jogos tá aí Rolando e recebendo conteúdo novo o tempo todo Ano que vem A gente vai ter um novo Battlefront Feito pela DICE Feito pela DICE Em colaboração com a Motive Construindo em cima da base do primeiro jogo Mas ouvindo os nossos jogadores Isso traduz em que? Modo campanha Que não teve no primeiro jogo Isso vai incluir conteúdo dos filmes novos Em 2018 Em 2018 Vai ter um novo De ação da Visceral A Amy Hennig Que é a Tradicional Lendária Roteirista de Uncharted Tá trabalhando nesse jogo Que tem personagens novos E além disso Tem outros projetos Maravilhosos Incríveis A gente tá fazendo um jogo Junto com a Respawn Que a galera do Titanfall Estão fazendo Um jogo de ação Em terceira pessoa Numa era totalmente diferente De Star Wars A gente mal pode esperar Que vocês joguem Essas paradas Ela mesma Quer jogar muito Vamos dar uma olhadinha Nos próximos jogos De Star Wars Que a EA Está trabalhando Tem aí um novo Battlefront Um jogo De ação Em terceira pessoa Da Respawn E também um jogo Da Visceral Que é o estúdio Do Dead Space Com os cómics Filmes Os jogos E o que a gente E basicamente falando Que o Star Wars É muito da hora É muito louco É muito bom Poder trabalhar com isso Desculpa Que é a emoção Isso não é como eles querem Trabalhar com diferentes eras De Star Wars Para criar experiências diferentes Estamos vendo aí Estocolmo Essa é de da DICE E poder trazer pessoas No mundo Do Star Wars Como nunca Deve ter sido O que me emociona É trazer mais Caracters Mais planetas Mais environment Mais eras E é por isso É por isso que Nós temos que ter Mais DLCs Mas que eles querem Trabalhar com outras eras E a gente viu ali Rapidinho Um Playstation VR Estamos indo agora A Montreal O Montero Studios E eles não querem fazer O mesmo que já foi feito Antes E eles não querem fazer O mesmo que Já foi feito Antes Com o Star Wars Tem que ser algo Novo e diferente É incrível Em Los Angeles Califórnia A gente tem a Respawn Com o estúdio do Titanfall Que a gente também Deu uma captura De movimento Para lutas De sabres de luz Que traduzia muito bem Para o universo Star Wars Tem uma montagem marota Vestigas Mewsens Que foi diretor Do God of War 3 A TV está envolvida No jogo Da Respawn A gente está vendo Um pouco agora Da Capital Games Fiquei em Washington Trabalha no Galaxy of Heroes Reitero É um jogo mobile Muito maneiro De graça Pode baixar aí No seu tablet De jogar Os telefones Ficam um pouco pesados Mas também rola Nosso objetivo é trazer Caracters de todos os filmes De todos os filmes De todos os filmes E até o além E a ideia é trazer A representação de todo O universo Star Wars Os filmes Das séries de TV A Star Wars A gente está vindo um pouco Do The Old Republic A situação mais recente Foca nesses dois irmãos A gente está vindo A BioWare Em Austin A BioWare Que claro Também trabalha Em Masa Efect Em Andromeda E além do The Old Republic Há tantas histórias Que ainda queremos contar Guilherme Araújo Três Star Wars De uma vez Gente Que que é isso Eu não aguento E agora estão vendo A Visceral Games Do Dead Space Também está trabalhando Um jogo E a Amy Hennig Que foi roteirista Dos primeiros Uncharted Então ainda há artes Conceituais Desse jogo novo Do The New and Unfamiliar In The Familiar Você precisa A guiência De alguém Como Doug Chang Para mostrar O caminho Uma das melhores Dicas de trabalhar Com a Amy É que ela é Como uma Diretora de filmes De muitas maneiras Ela está Contando a sua história E está ajudando Na criação Desse novo Star Wars Que ao que tudo indica Vai apresentar Personagens novos Olha só Isso daí É a imagem Do jogo em si E a Jade Raymond Cuida tanto Na More Studios Quanto da Visceral Games Supervisionando Rapaz O hype Está a mil Para esses novos Star Wars Espero que um deles Seja de nave Reitero Quero um Star Wars De navinha Galera Aplaudindo Gostaram bastante Obrigado Jade E obrigado A todos os nossos Estudios Que trabalham No Star Wars Então Aqui estamos Um Lato Vamos falar Battlefield 1 Talvez Estão perguntando Por que eu estou aqui De novo Talvez Estão perguntando Por que eu estou aqui Isso daí é uma ideia Que a gente já tinha Duas décadas atrás Estão envolvidos em tudo Do jogo E eles estão envolvidos em tudo Do jogo Que tem crescido A comunidade de Battlefield A mais de 60 milhões de jogadores Do mundo Isso é incrível Isso é incrível Obrigado Obrigado Isso também significa Que você tem uma grande responsabilidade Há alguns anos Dois caras ficavam falando que tinham o conceito Para um novo Battlefield E eles iam mostrando mais e mais ideias da equipe Eu era meio cético Eu era meio cético Em relação a essa ideia Mas eles continuaram E mostrando tantas ideias E uma hora Eles trouxeram uma ideia muito boa Uma ideia absoluta Mind-boggling Algo que tinha uma cara Totalmente característica De Battlefield Mais ambientado Na Primeira Guerra Mundial É aí que eles pensaram Que ou a gente precisa fazer esse jogo E vendo a reação do público Eles tiveram a certeza De que esse é um risco Que vale correr Então, isso foi uma parte de nosso EAPlay trailer E você consegue ver a full versão Eles fez só um pedacinho Da conferência da EA Perdão, do novo trailer De Battlefield 1 Ele falou como a comunidade É a mais importante No Battlefield Que eles que fazem O jogo O seu sucesso Que é E hoje Marca uma outra Enxergação Na carreira Para Battlefield 1 Nosso primeiro Enxergação No gameplay E para revelar Isso Eu estou honrando A gente vai fazer Uma olhadinha No gameplay De Battlefield 1 E lembrando que E lembrando que logo após a conferência da EA A EA vai transmitir Uma hora de gameplay De Battlefield 1 A partir de 64 pessoas E vamos dar uma olhada Isso daí já é Outro ponto do evento da EA É o Zeck Efron Eu sei que estou emocionado E em alguns minutos A live stream de Battlefield Não sei quem é 64 jogadores E isso vai ser muito legal Para ver E em alguns minutos Você vai ver Como nenhuma batalha É a mesma Três do poder de frostbite Intuitiva Destrução Dinâmica E um monte de armas E veículos Que vai destacando Como a engine Frostbite Permite cenários destrutivos Permite coisas novas Que não aconteceram antes Em jogos de Battlefield Falando que a destruição Dessa vez É muito mais intuitiva E importante do que antes Porque promove Reviravoltas Inesperadas Vamos também Ter clima dinâmico Olha que da hora Pode começar a chover Isso é uma novidade Muito legal Muito Interessante Para as batalhas De Battlefield 1 E finalmente Uma seleção Imensa De armas E veículos E mais ainda A introdução Dos Ultimate Vehicles Alguns veículos Maiores veículos Já feitos Na série Battlefield Por exemplo Você vai ter um Zepelin Olha que da hora Imagina Quando a gente fica aqui Na expectativa Por mais gameplay De Battlefield 1 Quero lembrar vocês Que ainda hoje A gente volta Temos um compromisso Marcado As 11 da noite Para acompanhar A conferência Da Bethesda Onde vamos ver Dishonored 2 Possivelmente Um remaster De Skyrim Estão falando muito Sobre isso Estão falando também Bastante sobre Um novo Quake Quem sabe Por que não Quem sabe Novidades de Fallout O jeito é Esperar a apresentação De noite Para ver Vamos ver um pouquinho Mais de Battlefield 1 Meu stream Até deu uma engasgada Aqui Ele ficou emocionado Mas continuem com a gente Vamos lá Mais Battlefield 1 Olha Já li o aviso De que isso tudo É com gráficos Do jogo In-game current Uma pombinha Uma pombinha Uma pombinha Falou que Dantas de clima Já tem no BF4 Tomei no Aparcel Douglas Mellon Cara não reconheceu Jamie Foxx Pois é Não sabia que era Jamie Foxx Mindy Sgurpy Reconheceu O Zac Efron Que coisa hein Luciano Junior falando A noite hoje Já está fechada Game of Thrones To all É isso aí cara Obrigado Que horas vai acabar A conferência Para ver os 60 minutos De partida Pergunta o Wesley A gente não sabe É Tudo indica Que a conferência Deve acabar Logo Daqui uns 10 minutos A expectativa Era de 1 hora De conferência De que acabasse Por volta das 6 Mas como deu uma atrasada Acho que vai acabar Uma 6 e 10 Laudemir Rosa Que também deu a letra É o Django Pois é É o Jamie Foxx Jamie Foxx E Zac Efron Vão jogar Battlefield 1 Uma partida De 64 pessoas Laudemir Também perguntando Como faz para baixar A expectativa Agora com Star Wars Não sei cara Difícil Estou sofrendo Diego Gomes pergunta Rockstar Games Vai aparecer na E3? Não sabemos Diego A gente mandou e-mails Até para Rockstar Perguntando E eles não falaram Nem que sim Nem que não O galera está feliz Gostou do trailer Do Battlefield 1 Gostou dos gameplays De volta ao Peter Moore Lá em Londres Ele aí está animadaço Do Battlefield 1 Achou bonito Achou legal Temos Titanfall 2 Temos Titanfall 2 FIFA 17 Mad NFL 17 Enfim Os eventos E os eventos EA Play Em Los Angeles E Londres Assim que acabarem Vão abrir para o público Experimentar Nossos amigos Lá em Los Angeles O Theo O PH E o Victor Também vão testar os jogos E o que eu vejo Eu sou a única coisa A gente enviando Entre você E uma hora De Battlefield 1 Gameplay Então vamos Temos isso rápido Obrigado a todos Por gostar Deixem a todos Que acompanhou Em Los Angeles Em Londres Aqui na internet A gente está só começando Aqui com o EA Play Então estive com nós Porque há muito mais E agora é hora De jogar Obrigado E acabou Você que está acompanhando Pode acompanhar Nos canais oficiais Da EA Uma hora de streaming Do Battlefield 1 Vai ter uma partida De 64 jogadores Incluindo o Jamie Fox Que eu não reconheci E o Zac Efron Que eu reconheci Eles vão jogar lá Com uma galera Uma hora de gameplay De Battlefield 1 Enquanto isso Por aqui A gente vai fazer Uma pausa Porque às 11 da noite A gente volta Para acompanhar A conferência Da Bethesda Você pode acompanhar Com a gente aqui Tanto no All Jogos Quanto em nosso canal Na Azubo também Você que está assistindo aí Na Azubo Um pouquinho antes A gente faz um esquenta Pelo Facebook também Para lembrar você Que opa Vai começar Galera que assiste Game of Thrones Fica a dica Acabou o Game of Thrones Você já cola aqui Com a gente Porque vai começar A Bethesda Lembrando também Que amanhã A gente tem uma Extensa programação A gente entrará no ar À uma da tarde Para assistir Microsoft PC Game Show Ubisoft E Sony Então por enquanto A gente faz uma pausa Aqui Obrigado para você Que acompanhou E até mais Tchau 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 Tchau